Salve, 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 salve! Manda avisar que a temporada 2018 voltou, hein? O vlog voltou, tudo voltou, tudo voltou. Palmeirão, tamo firme. É isso. Palmeiras-Santo André, primeiro joguinho do ano. Vamos ver como é que o time se porta. O canal terá novidades que serão descritas ao decorrer do ano. Que o Palmeirão nos proporcione viagens em ciclo de dinheiro também. Agora eu sou um cara formado, eu consigo parar de enrolar vocês. Mas, sou um cara que não tem hora pra sair do trampo. Então, daria a vida inteira pra ver o Palmeirão. É isso. Vamos na cancha? Vamos! Salve, salve pro Papai do Ano! Papai do Ano, cuzão! Salve, salve pro Papai do Ano! Salve, salve pro Papai do Ano! Essa foi a minha. É campeão! É campeão! Tempensa de ninguém passa! Filha da grande antirraça! Coisinha que canta em vida! O nosso homem vem viver! Quem sabe ser brasileiro? Depois que canta a sua! Palmeiras! 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 Ele bate! Boa, valeu! 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 Quem sabe ser brasileiro, tentando a sua vida? Palmeiras, Palmeiras, Palmeiras Palmeiras, 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 Palmeiras E aí, Papai do ano, o que você achou que foi? Primeira vitória do ano. Estamos juntos. Primeira vitória do pai, Papai do ano. Acabou! Ae, meu chão vai atormentar. Ae, meu palmeiras saiu. Ae, meu chão vai atormentar. Ae, meu palmeiras saiu. Ae, meu chão vai atormentar. Amém. Amém.